Eu não tenho conhecido nada sobre o Pérez, pegando um gol, dando uma coisinha, né, que era uma coisa assim, como o Pérez pegou, gentilmente, o Pérez vai montar um DVD com um mil e poucos gols dele, que vai querer. Não tem hora de conhecimento, não é ganhar um título mundial, sem ter, né, sem campeão mundial, sem campeão, né, os caras pegam essa. Se tiver sobre um fernando hoje, ele também não ia ver nada, né? Não, não, coisa interessante, é uma coisa, lá, que o Atléa é, o Atléa não vindo do tempo, aí eu vejo o Messi juntando, eu acho que não sou. Aí, você precisa tentar ter um sentimento que teve um palco, mas não são do sul, né? Aí vem aquela, aí vem aquela que ele falou, esse é o encontro no Alhorvo, a Emy House, tem uma Emy House eu não sei o que eu não sei, mas aí, e o Maratona chegou pra ele, ele, ele me, a Eurina, e ela, Maratona, meu craque. e é só tem que ficar e não tem que colocar vamos lá, vamos mostrar aqui essa Bérol aqui o Morph está, o principal assim, não é? as Comorphs de negras, né? o Mestre da final isso, a Mestre da final está aí em 7 rodadas, o Zom de Morph acabou vencendo então ele foi considerado, é um americano na época Marfigurentas? Marfigurentas? Marfigurentas, uma repreenda Marfigile é a Cardenas olha, ele veio lá né Então pegou na parte 5 Então aqui é belezinha, se coloca ou leva o duplinho aqui Por exemplo, a peça para morf não Foi eu aí, a peça para cá Então, cavalo C6, e aí para o C6 A peça do T agora Visco C4, V5 Visco V12, e aí agora o ventilador, cavalo V4 Cavalo V4, V2 Valeu, irmão Raim, isso aqui é interessante, né? Obviamente a gente vê que os riscos liberados É uma coisa assim que parece autóquia, né? O que que ele errou, o que que ele pegou Então acho que ele está aqui pelo menos, não 2, 4, 7, 3, 6, certo? É igual, né? É igual, né? Os valores sem movimento Agora sem movimento A direção que estou V5, V2 Se em vez de V2, V3, ele joga V4 Ah, ele ganha na mão, está certo? Não, é Está certo que ganha na mão Ele primeiro que esse é autismo Exatamente Exatamente Ele tem que jogar pra cá Vai ficar Comitinho aqui, né? Exatamente Então Torre A4 Visco F3 Torre A6 Torre A6 Torre A6 Torre A6 C3 Torre A6 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 Quando as peças passam a volta, essa torre está entrando em jogo. E isso que você tem jogado. E agora o que ele quer fazer? Eu quero que o cara dê um. Dê um a seis. Então o Marshall começou 12 minutos. 12 minutos. Deu um a três. Deu um a três. Dois minutos. Existe. Ele derrubou. Logicamente tem que o que ele derrubou. Eu queria até o comentário. Em 12 minutos. Eu não ia fazer essa combinação. Depois não pegava uma coisa que vai ter mais seis ou sete lanças. Só está colocando. Aí a questão do instinto. Ele pegou, você vê que ali tem... é essa aqui então e ai eu acho que é verdade e adversário o adversário o adversário ah pegou eu não posso eu não posso eu não vou dar uma vez de V6 por exemplo eu não tenho em G2 eu não posso não só assim pra fica a charge não isso ai tem eu estou matando agravado tinha até dava em G2 depois do logo não tem como é é fica ai não ai você não se esqueça você não vai dar uma marca né está pensando o DF2 né está pensando o DF2 se fosse que as negras DF2 e cheque não 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 mas ali não 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 pode mas não é vai é assim é é eu vou é A torre 8 não tem como defender a casa, a E1 né? A torre 8 não tem como voltar para defender a casa, a E2, mas o bispo não está aí então, o bispo está lá. É, não tem corredores, o bispo é corredor G1. o setor já o que que acontece isso é o mais fácil é o corredor da marca o corredor o qual vai dar lá com a tua irmã do rio oi 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 com a g 2 marg1 risco retinho então aqui por exemplo a gente já tinha lá o jeito mais Mas a gente está observando esse risco aqui, observando essa forma que não tem um ejetor. Não foi o ejetor que ele jogou, ele jogou risco G2. Mas seria esse lance aqui, por exemplo, esse lance também que ele está fazendo a ameaça da cunhada. O interessante é que dá para jogar bispo antes da torre vir ali, G2, dá para jogar bispo por D1. É bispo por D1, certo? E depois ameaçando torre em um cheque e depois torre G1 mate. Ah, dá uma volta. Ah, dá uma volta, dá uma volta. Que pena, que pena, era bonito esse. Não, não é, está bonito no cardenário, para pegar a água. Está fazendo a água, tem uma maninha lá. Tá bom então, aí, aí... Aqui está uma das ameaças que esse lance aqui, por exemplo, seria uma... Mas não tem dama B3? Isso, vai colocar a B3. Daí faz que o grau está conforme, aí você vai vai fazendo a água. Há, força, há... É muito pinto, é muito pinto. É leve a atenção, não? Não tem dama B3. O que é isso? Isso? Certo, tem que encontrar por lá? Se por falar, aí vai acabar com a B3, não. RRRAH! RRRAH! Não tem dama B3. Não tem dama B3. Ai, debaixo que ele vai pegar. Também vai pegar. Não é que vai pegar. Não tem, não tem... Não, não tem mais. E aí 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 Isso é mais difícil. Mas o mais conhecimento é mais difícil. Essa é o lado deles. As quatro peças é o lado de cima, né? Sim, não é? É uma dor. Única. Daí, né? Só tem uma dor, né? Não tem uma dor. Pra despedir. É aquele negócio. Porque nessa, eles sempre... Vai lá, vai lá. Dá uma escaneada, né? Bisco, colégio. Torre, colégio. Essa está ali. Daí, olha como é que está essa torre, né? Torre, é dois. Torre, ó. Torre, as pacientes. Opa! Não vou ameaçar o mesmo. Não tem essa torre, né? E daí? Uma coisa melhor que ele fala, né? É. 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 Mas o lance que eu pôo, se eu não disse, é três, foi como ele disse. Mas você está bem perdedor, né? Não. Não tem isso. Se três, não foi perdedor. Quer dizer, já está bem perdedor, se três, foi perdedor. Claro que sim. Óbvio. Se ele pôr, não dá tempo. Tchau. Tchau.